O futebol me trouxe para a portuguesa num momento de dificuldade para a base. E tive a felicidade de fazer o trabalho com o grupo que eu tinha e ser campeão em três oportunidades. Hoje, por eu ter começado a jogar futebol num clube e ter sido a portuguesa, ela representa tudo na parte futebolística na minha vida. Porque eu vim para cá desde dente de leite até profissional. Foram 14 anos, olha o número 14 de novo aí. Nasci no dia 14, portuguesa dia 14 e eu fiquei 14 anos aqui na portuguesa, desde dente de leite até profissional. Então, eu surgi, foi o clube que me projetou para o futebol, então eu surgi na portuguesa, então eu sou grato muito à Associação Portuguesa de Esportes na minha vida futebolista. E todo mundo fala, é o tico da portuguesa, não é o tico que jogou no Grêmio, no São Paulo, no Curitiba, na Ponte, no Paniones da Grécia, em todo time que eu passei aí. Então, sempre sou lembrado na rua, conversando com as pessoas, torcedores de outros times aí. Eu falava, pô, ia ver você e o Denner, o pessoal tudo jogar. Eram torcedores de outros clubes e sempre ficou marcado o tico da portuguesa. Eu comecei aqui faz 60 anos atrás, comecei com 13 anos. Já fui tudo nesse clube, até porteiro já fui. E, pois, a gente continuou. Fui campeão da Taça de São Paulo, que eu trouxe o S. Páscoa para cá. Trouxe o Edu Marangon para cá também, para ser campeão de novo. Bom, eu comecei no salão, né? Futebol de salão, como todo rapaz da minha época, por 12 anos. Então, a minha carreira de futebol, como jogador, ela tem vários títulos. Sou campeão infantil, juvenil, aspirantes. Campeão brasileiro em 67, 69 pelo Palmeiras. Aí, depois, veio a minha carreira como treinador. Fui convidado pelo Milton Orcioli para ser o treinador do juvenil do Juventus. Fiquei no Juventus durante um bom tempo. Aí, fui para o Nacional. Depois, fui para o Corinthians, onde eu fui campeão paulista junto com o Jorge Vieira, vice-campeão da Taça de São Paulo. Aí, um dia da minha vida, o Toninho das Flores e o José Santiago me chamaram para vir almoçar com eles. Eu não sabia do que era, né? Aí, me convidaram para vir para a portuguesa. Onde fiquei três anos e dez meses e consegui três títulos pela portuguesa. Tenho um dos torneios, Vicente Fiola, que foi o primeiro. O segundo, o campeão paulista, inédito, em 90, a portuguesa em Júlio. Nunca tinha ganho esse título. Em inédito, fomos campeões em 90. Em 91, campeão da Copa São Paulo. Porque a portuguesa não andava, não andava. Eu tinha um time máximo, mas não andava. Então, eu fui buscar o Oeste para dar um jeito naquele time máximo que a gente tinha. E ele conseguiu, trabalhou, que nem ele sabe trabalhar. E chegamos lá. O momento que eu cheguei na portuguesa era um momento de rebeldia. Nós tínhamos um grupo de jogadores que já tinham jogado no time de cima e que não se adaptavam à base. A respeito dos treinamentos, nós logo no início, na chegada dele, onde a gente sempre discutia muito, porque um tocava a bola para o outro, um queria sempre a bola mais do que o outro. Era aquela gana, vontade de querer jogar. Só que era de uma forma muito desorganizada. E o professor começou a colocar a organização no nosso time. E foi a partir do momento que, quando saía a primeira discussão no treino, ele acabava o treino e mandava todo mundo para o vestiário. Pode tomar banho. Aí ninguém entendia. A primeira vez que ele pegou e falou, acabou o treino, apitou, pode ir para o vestiário. Um olhou para a cara do outro e falou, putz, esse cara está maluco. Aí fomos para o vestiário, beleza. Todo mundo para o vestiário, bicudo e tal, e fomos para o vestiário. Aí no outro dia fomos para o treino de novo. No outro dia chegamos para treinar. Aí a primeira discussão de novo, porque um tocou a bola para o outro, tinha que tocar e tinha que não sei o quê. Um queria dibrar, era o Denner, era o Sival, era o Tico, era o Maninho. Aí a gente apitou, pode ir embora todo mundo. Pô, a gente olhou de novo um para a cara do outro e falei, meu, esse cara está de sacanagem com a gente. A gente veio para treinar, veio para treinar e o cara acaba o treino. Aí no terceiro que ele fez isso, a gente começou a entender, começou a um tocar a bola para o outro. O professor ali pegou e passou a visão dele para todo mundo e a gente começou a entender que a gente teria que ter uma união, fazer a parte tática, técnica, tudo na parte, porque a gente jogar sabia. Só que de uma forma, de repente, que a gente tinha um potencial que mais organizado, mais unido, a gente ia fazer toda a história que foi feita. Tanto que a gente tem aí invictos, 33 anos de Copa São Paulo, ninguém bateu até hoje o nosso recorde. Melhor equipe, melhor ataque, melhor jogador, o Denner, o Sival, o artilheiro. Então, tipo, a gente vê melhor defesa, o Paulo Luiz, o melhor goleiro da Copinha em todos esses anos aí e ter sido campeão paulista também, em 90, antes de ser campeão da Copa São Paulo. Então, a gente viu que tudo isso que o professor fez lá no começo deu resultado. E hoje a gente agradece a ele por fazer parte desse puxão de orelha que ele deu para a gente e serveu para a nossa vida, para a nossa carreira toda. Da portuguesa, considero uma das melhores de todos os tempos. Porque antes tinha um, revelava um, dois jogadores. Naquela época, nós tínhamos 11 craques no time. Paulo Luiz, Josias, Baiano, Becão. A lateral esquerda tinha o Romão e tinha o Chávez. O Ricardo era um dos zagueiros também. O meu campo, Maninho, Maninho, Tico e nosso Peléu, Nenas. O ataque é o Simval e o Pereira. Então, sempre revelou muito, desde Djalma Santos até Mucas, Nenas, Noronha, Nenas também. O ápice do meu trabalho foi a Copa de São Paulo, né? Em 91, que eu consegui agrupar um grupo que eu tinha, o Denner, né? Na minha opinião, depois do Peléu, foi o maior jogador que eu vi jogar. E o Tico, e o Simval. E tem um grupo humilde que jogou em função desses jogadores. Então, foi exatamente o ponto primordial que eu senti a minha estrada aqui na Portuguesa. Em 91, quando eu estava de diretor aqui, aquele time, claro que toda garotada, era uma molecada, dava trabalho, mas também eram profissionais já naquela época. Tem o Denner, o Simval, o Tico, essa garotada baiana, e o Paulinho, o goleiro. Então, esses caras aí foram nessa trajetória, porque nós fomos campeão paulista também. Campeão paulista e campeão da taça. Eram uma máquina, se eu falar a verdade, eram mal a máquina. O S foi um baita de um técnico, soube aproveitar cada um. E vai indo, vai indo, vamos ganhando, vamos ganhando. Aí, bicho, e tal, fomos indo, fomos indo, e chegamos na final. Aí, no final, aquela chuva lá contra o Grêmio e tal. Pô, cara, meter quatro no Grêmio foi fantástico, né? Em 90, que você perguntou, eu vou dizer um negócio para você. Ninguém acreditava na Portuguesa. Porque a Portuguesa era Guarani, Pontes Preta, São Paulo, Palmeiras e o Tavo, Corinthians e o Tavo. Então, a Portuguesa era, de repente, o oitavo, que teria a chance de ser campeão. Aí, eu tive um detalhe interessante. Eu, num jogo contra o 15 de Jaú, eu consegui fazer uma mudança tática. Eu tirei o jogador e coloquei o baiano como quase zagueiro. E o que que deu para isso? Deu uma saída de bola melhor. Então, houve uma complementação do sistema. Aí, fomos em Piracicaba, ganhamos. Aí, fomos em Jaú, ganhamos. Nós íamos ganhando o jogo de 1x0. 1x0. A defesa se portando bem. Aí, chegou no jogo da Javari. Você lembra? O jogo da Javari, 40 minutos do segundo tempo. O Josias nunca tinha batido uma falta na vida, porque ele era na lateral direita. Eu falei, eu chamei ele e falei assim, vai lá e dá um chutão no gol. O cara fez o gol, cara. É a roladinha do Carlinhos. É, do Carlinhos, ele vem e caçava. 1x0 para nós. Ali, é que eu percebi que daria, porque nós estávamos em terceiro lugar e passamos a primeiro. Aí, ganhamos outros jogos. Aí, a final foi aqui no Carindé. Quando dizem que tem um trator enterrado aqui, que a portuguesa nunca é campeão, é mentira. Porque nós fomos campeões aqui dentro. 2x1, jogo maravilhoso, confraternização. Esse título, ele é tão importante como a Copa São Paulo. Falando agora da Copa São Paulo, né? Tanto que eu vim com a minha camisa de campeão, que guardo ela com carinho, está aqui. Não tem como não estar com ela num momento desse, né? Nesse 104 anos da luz aí. Vim com essa camiseta é um marco, né? Para a gente, porque falando do início da Copa São Paulo, a gente acabou de ser campeão paulista em 90. Aí, em 91, iniciando a Copa São Paulo, o jogo de estreia contra o América no Paquembu. Era a abertura da Copa São Paulo. Como nós tínhamos sido os campeões paulistas, fizemos a abertura. E aquela desconfiança, como sempre, né? A portuguesa sempre é desconfiada para saber se ia ser campeão ou não. E a gente sentia que a federação, vou colocar aqui mesmo, que é pura verdade, que a federação, como o professor citou no paulista, é Palmeiras, é outro time, Corinthians, São Paulo, os times que são sempre cotados para ser campeão. E a gente entrou com essa desconfiança, ah, foi campeão paulista, fizeram o que de legal é colocar a portuguesa para fazer a abertura da Copinha. Aí nós ganhamos o primeiro jogo de 2x1, foi um jogo difícil, nós começamos ganhando, depois teve uma infelicidade do Baiano naquele lance do gol do América, do empate, e depois o Simba acabou fazendo outro gol e ganhamos o jogo. Então, estreamos com o pé direito. Dali para frente, os jogos nossos foram tudo gol acima de 3 gols, né? De 3 gols e foi mostrando. E um jogo que ficou marcado muito foi no jogo contra o São Paulo. Porque eu falo aqui, a imprensa, a federação, todo mundo estava dando, ah, os dois melhores times da Copa. Então, a gente ia se enfrentar. E eu não tenho como não citar isso, porque foi no dia 14 de janeiro, dia do meu aniversário. Dia 14, que é marcado também para mim, por ser a data do aniversário da portuguesa. E, no fim, vocês sabem o resultado. Foi 2x0 para nós, dois gols do Denner. E ali a federação e a imprensa foram obrigadas a engolir quem era o melhor time ali até o momento da Copa São Paulo. Então, ficou aquela divisão, se era o São Paulo ou se era a portuguesa. E nós batemos o São Paulo com vários jogadores que hoje foram consagrados e tal. Na história, naquela época, quem jogava no gol do time de São Paulo era o Fu, né? Ou aquele menino que sofreu um acidente, que se faleceu. E no banco do São Paulo era o Rogério Senna. Então, tinha o Sidney Lobinho, tinha o Gilmar. Tinha vários jogadores ali. Vitor, muitos jogadores de São Paulo que foram promissores aí, que depois viraram ídolos de São Paulo também. E ali a gente mostrou que a portuguesa era a favorita e foi o melhor time até aquele momento. E depois dali, fez o que fez. E até hoje, como eu falei, o time ia ser batido aí. E a amizade minha com o Denner era uma amizade que começou fora de campo. Um jogo muito forte, porque ele jogava no Vila Maria. E nós, na portuguesa, fomos fazendo o Dente de Leite, na época, um amistoso contra o Vila Maria. E a portuguesa ganhou tudo, mas se destacou um pretinho lá. E esse pretinho aí era o Denner. Ele arrebentou um jogo e o treinador, na época, pegou e trouxe o Denner. Ele e os diretores da época também trouxeram o Denner para fazer parte do nosso Dente de Leite. E daí em diante surgiu a amizade, a parceria dentro e fora de campo. Esse cara aí é a luz divina que veio na minha vida, né? Porque, para dizer do início dele, a hora que eu cheguei, ele também ficava meio desanimado. Vinha treinar de vez em quando. Um dia eu chamei ele e falei assim, Ô, moleque, você prefere ser rei na Vila Ed ou no futebol brasileiro? Pô, é lógico que no futebol brasileiro. Então, você tem que se dedicar mais. Então, o que aconteceu com ele, com o Chico, com o Sinval, com essa geração, foi exatamente isso, um despertar, né? Eles tiveram que despertar para a realidade. E, no final das contas, eu montei um sistema especialmente para ele. Porque foi feito um sistema de losango que ele flutuava. E um dos jogadores mais importantes que eu tive nesse elenco foi o Chico. Porque o Chico, em determinados momentos, ele fazia a execução da volta no meio campo e ajudava o ataque. E deixava o Denner totalmente livre. Então, todo dia eu oro por ele e espero que a alma dele esteja com Deus. O comportamento do Denner comigo é excepcional. Porque eu era um amigo dele. Ele me via como irmão, como pai. Tinha um respeito muito grande. Porque o respeito era muito grande. E com o Chico, a mesma coisa. Eu montei o sistema que foi montado em cima de três jogadores. Denner, Tico e Simval. Aí chamei o grupo e falei assim, o restante é tudo operário. Vocês vão trabalhar em cima deles. Porque quem vai dar vitória são eles. O Chico vai preparar, o Denner vai dar velocidade e o Simval caçado. Aí que surgiu o tuk-tuk-gol, né? Que é uma legenda minha aí que foi criada. Eu quero citar dois momentos decisivos. O primeiro, o jogo contra o São Paulo, virou 0 a 0. E o Maninho, na jogada do Denner, ele xingou o Denner. Passa essa bola e tal. Aí no vestiário, os dois começaram a se empurrar. Já tem o túnel do Pacoambu discutindo, né? Já discutindo. Chegou no vestiário, não queria... Aí entrou a turma do Deixar Disse e eu de lado, sentado lá. Aí passou dez minutos, eu não falei uma palavra. Os caras aqui no meu, eu não falei uma palavra. Levanta todo mundo. Levantou todo mundo. O Denner, Maninho, pode ir para o palco e ninguém vai saber parar. Aí o Denner veio... Aí vieram os dois em cima de mim. O Denner falou, ah, não, professor, desculpa, eu errei. Mas nós vamos ganhar esse jogo. 2 a 0, dois gols dele. Então, foi um fato importante que o Tico está aqui, que seria uma confusão e que, de repente, não deu em nada. Porque você sabe que no futebol existe uma liderança. Se você mantém a liderança, você consegue fazer alguma coisa. Se não, que não bagunça. A maioria dos jogos aí que existe, que eu vejo na televisão, eu vejo alguns jogadores com respeito pelos outros e outros não. E o segundo detalhe que eu queria falar é o seguinte. Quando deu a final contra o Grêmio, chovia demais. Foi um sábado que choveu demais, demais. E o meu time era um time leve. Era um time que tocava essa bola, saía e não ia para o confronto. Mas eu tinha um jogador para derrubar o adversário. E o time do Grêmio era um time de biotipo grande. E o goleiro era o Danvlei, que depois foi campeão como Grêmio. Então, você vê que uma geração é um problema. Se nós tivéssemos mantido o grupo e tal, eu podia jogar a final quando perdeu. Então, o que eu pensei? Eu chamei o grupo e falei assim, o negócio é o seguinte. Não quero que fique vibrando demais. Vamos tocar essa bola. E o que aconteceu? 4 a 0 e chupa, que a cana é doce. Eu não quero deixar de colocar que todos os jogadores que jogaram comigo, que foram 106 jogadores que eu tive em uma portuguesa durante esses 3 anos e 10 meses. Eu lembro de todos. Nem todos foram campeão. Mas eu me lembro que eles faziam parte de um trabalho bom, honesto e sincero. E sempre ilusa! Sempre ilusa! E sempre ilusa! E sempre ilusa! E sempre ilusa! E sempre ilusa! Obrigado.